Fala meu povo, beleza? Tudo bem? Professor Caldeira aqui mais uma vez e mais essa oportunidade, continuando a nossa série de vídeos no nosso curso gratuito de como ser aprovado no concurso da Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia, na era de Aparecida City. Um grande beijo, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bora lá. No primeiro vídeo aqui no nosso canal do YouTube, eu expliquei para vocês, falei para vocês sobre a autorização do concurso, a comissão que foi instituída para acompanhar a contratação da banca para esse concurso, falei da quantidade de vagas, falei quais seriam as matérias, as prováveis matérias a serem inclusas nesse concurso, levando em consideração uma análise minuciosa que nós fizemos nas matérias do concurso passado lá de 2012, falei sobre estratégias de estudos com relação a uma lei seca, falei também sobre estratégias de estudos com relação a um estudo da jurisprudência e principalmente citei alguns tópicos que provavelmente seriam incluídos ou serão incluídos agora no concurso de 2024. Professor, e o que vamos fazer nesse vídeo agora? Já falou tudo. Não, pior que não. Nesse vídeo eu vou ensinar você a como montar o seu plano de estudos, isso mesmo, está aí na tela para você. Eu vou ensinar você a montar um plano de estudos igualzinho a esse aqui. Então pode ser que esse vídeo fique um pouco mais longo do que o vídeo anterior. Geralmente a gente não gosta de vídeo longo, não é verdade? A gente não gosta não. Inclusive eu, a gente fica louco ali para pular até os 5 segundos daqueles anúncios ali no YouTube para quem não é assinante do YouTube Premium. Então é difícil você chegar nesse vídeo até o final, mas se você chegar é porque você realmente quer passar nesse concurso da Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia. Bora lá. O que eu vou ensinar você a fazer? Primeira coisa, eu vou mostrar a você quais foram as disciplinas exigidas no edital passado. A primeira coisa para você montar o seu plano de estudos, você tem que conhecer quais são as matérias, ou pelo menos saber antes, quais são as matérias que você vai incluir no seu plano de estudos. Não dá para simplesmente falar assim, professor, me ajude a montar um plano de estudos. Aí eu falo assim, qual concurso você está estudando? Ele fala assim, não sei. Eu só quero um plano de estudos. Eu recebo muito essa pergunta, só lembrando que eu não cobro nada para montar plano de estudos, não cobro nada para fazer esse tipo de vídeo aqui. A gente tem curso completo lá no site? Tem. Mas o objetivo aqui desses vídeos aqui do canal é só ajudar a galera mesmo. E aí, eu sempre digo a galera, falo assim, olha, não tem como eu te ajudar a montar um plano de estudos se eu não sei qual é o concurso e principalmente, às vezes eu sei o concurso, mas eu não sei quais são as matérias que veio nesse último concurso. Aí você tem que estudar, buscar essas matérias. E como você sabe, eu não deixo nenhum exercício para você fazer. Eu venho cá e faço o exercício para você e já te entrego pronto. Por esse motivo, eu vou tentar fazer agora em tempo real, com toda essa tecnologia que o Edmar está me ajudando aqui do outro lado, a espelhar para você na tela o conteúdo programático. É isso mesmo. Quais foram as matérias exigidas no último concurso da guarda de Aparecida de Goiânia? Vamos ver se vai dar certo aqui agora. Deixa eu ver. Pronto, retirei a parte do plano de estudos. Agora a gente vai dar para a parte dedicada. Isso, agora sim. Vamos ver se agora vai dar certo. Para a gente espelhar aqui para você. Ótimo. Ainda foi o plano de estudos, né? Está aparecendo o plano de estudos, Edmar? Está aparecendo o plano? Ótimo. Eu acho que agora sim vai dar certo. Agora sim. Está aí na tela? Vamos lá. Essas aí foram as matérias. Essa parte que está de preto, tá? Essa parte que está de preto aí foram as matérias exigidas no último concurso para a guarda civil municipal de Aparecida de Goiânia. Vamos passar uma por uma aí para a gente conhecer um pouco sobre o conteúdo programático de cada um. Primeira coisa, você tem que saber essas matérias, né? Pessoal, mas eu não sabia quais eram essas matérias. Não tem problema. Eu já recortei esse pedacinho para você. Está na tela aí. Então você tem aqui, ó, matemática. Deixa eu pegar a canetinha aqui para ficar tudo certo. Ótimo. Vamos lá. Você tem aqui português. Você tem matemática. Você tem informática. Essas matérias aqui são as matérias que a gente fala matérias da parte geral. Então eu vou colocar aqui, ó, PG. Então esse PG aqui não é de pago, tá bom? É parte geral. E a gente tem aqui a parte de conhecimentos específicos, ou melhor, da parte do direito. Então eu vou colocar aqui parte específica. Aí você tem agora direitos humanos e cidadania, né? Entre as matérias do direito, direito administrativo, direito constitucional, direito penal e conhecimentos específicos para o exercício do cargo. Essa matéria aqui, conhecimento específico para o exercício do cargo, é uma mistura, de certa forma, de um pouco de doutrina com um pouco de matérias da área do direito. Fato é que se você tem aqui um total de oito matérias. Então, no mínimo, o seu plano de estudo, ele tem que contemplar essas oito matérias. Professor, mas como é que eu faço para contemplar essas oito matérias? Porque agora eu já sei as matérias. Mas só saber isso é o suficiente? Não, não é. Qual é o tipo de plano de estudo errado que tem hoje em dia, tá? Longe de mim falar que eu sou o mais certo do mercado. Não estou querendo dizer isso, pelo amor de Deus, tá? Se passou essa impressão, tá? Eu peço perdão a vocês. O objetivo aqui é mostrar a você que se você colocar apenas a matéria, sem colocar o tema que você vai estudar, você acaba fazendo, você acaba abandonando também. Eu costumo dizer o seguinte, que o plano de estudo, imagine 100%. Se você coloca só a matéria, ah, na segunda eu vou estudar penal, na terça eu vou estudar língua portuguesa, na quarta eu vou estudar direito administrativo, na sexta eu vou estudar informática. Se você colocar só isso, é como se você estivesse preenchendo 15% só do seu plano de estudo. Os outros, 85% é os temas. E aí esses temas, mais a questão da revisão. Então não basta só colocar a matéria, você tem que colocar a matéria e o tema do dia. Professor, mas isso faz diferença, o Edmar tá balançando a cabeça ali dizendo assim, é claro que faz, sabe por quê? Porque aqui entre nós, de um ex-concurseiro pra concurseiro, quando você coloca só a matéria, só pra você ter uma noção, quando você coloca lá só português, não vai adiantar de muita coisa, sabe por quê? Porque quando você abre o caderno, naquele dia X, naquela segunda-feira pra estudar português, você vai falar assim, o que que eu vou estudar de português agora? Aí você vai passar meia hora lá no seu curso preparatório, fuçando as matérias pra ver qual tema que você vai começar, tentando procurar o tema mais fácil, um tema menor, de acordo com o tempo que você vai ter disponível naquela linda e maravilhosa segunda-feira. Agora, por outro lado, quando você coloca português e coloca assim, ó, hoje eu vou estudar interpretação de texto, você tá escrito lá no plano de estudo, interpretação de texto, você abre o seu curso, eu espero que você vá adquirir, não sei se você já adquiriu, enfim, você vai abrir o seu curso focado pra guarda civil de Aparecida, e aí você vai lá em português e vai procurar a interpretação de texto no seu curso, beleza, abriu as aulas de português, vai lá nas aulas de língua portuguesa do tema, interpretação de texto, pronto, você já matou a sua guerra. Então, o plano de estudos é assim, você tem que colocar a matéria e tem que colocar o tema. Então, a primeira coisa de todas que você tem que fazer é conhecer as matérias, como tá aí. Aí você vai me perguntar assim, professor, e esse processo penal aí do lado? O processo penal é uma matéria que eu acredito que vai ser incluído no conteúdo programático, quando for publicado de tal. Professor, só processo penal? Não, eu penso que vão acrescentar mais matérias. Pode ser que não tenha matemática, eles troquem por raciocínio lógico, mas não dá pra gente ficar tentando brincar de adivinha, né, essa teoria da premonição. Não adianta você tentar incluir o processo penal no seu plano de estudos, eu até nem indico. Não coloque processo penal ainda, isso aí é só uma aposta, uma possível situação que poderá acontecer, assim como pode ser que ele exclua matemática, pode ser que ele exclua informática e acrescente raciocínio lógico ou qualquer outra matéria aí. Ou pode ser que ele exclua duas, três matérias e acrescente três matérias novas. Isso pode acontecer? Pode. Mas como é que eu devo fazer então, como eu devo me comportar diante dessa probabilidade? A minha dica é você estudar as oito matérias. Inclusive no nosso curso, pra guarda civil, curso lá do Caveiras Negras, no qual eu sou coordenador inclusive desse curso, no nosso curso a gente faz o seguinte, a gente colocou as oito matérias do edital passado. Só que aí agora vem uma dica mais que importante pra vocês, não tente estudar todo o conteúdo programático do edital passado. Porque provavelmente, como eu já disse, haverão mudanças no edital. Então se você estuda tudo que veio no edital no concurso passado, absolutamente tudo, você tem que colocar todas as matérias. Mas você não deve colocar todos os tópicos no seu plano de estudo. Selecione os principais tópicos, aqueles tópicos que sempre caem em concurso de GCM. É claro, pode ficar tranquilo que eu não vou te vender essa informação. Longe de mim falar assim, ah, agora se você quiser ter acesso a essa informação, você tem que comprar meu curso. Longe de mim falar isso. Você não precisa adquirir o nosso curso pra descobrir isso. Eu vou te mostrar aqui agora. Tudo bem? Vamos lá na tela. Inclusive, as mesmas coisas que nós colocamos lá no nosso curso, eu vou te mostrar gratuitamente aqui neste vídeo. Vamos embora lá. Tá aqui as matérias na tela pra você. Agora a gente vai mostrar o conteúdo programático. Aqui na parte de língua portuguesa, eu não indico você ficar tentando selecionar os principais tópicos. Tem alguns aqui como interpretação de texto, né? Sempre vem em concurso, então não tem jeito. Então aqui você pode ficar livre com relação a língua portuguesa. Esse é o conteúdo programático, tá bem? De língua portuguesa, que você deve estudar. Você não vai estudar tudo. Vai estudar só os principais. Isso fica a cargo do seu curso. O seu curso, o seu professor de língua portuguesa, ele vai selecionar lá os principais tópicos pra colocar. Matemática também da mesma forma. Não adianta você... Olha o tamanho do conteúdo de matemática. Não adianta você ficar aqui, por exemplo, tentando estudar tudo de matemática. Vai estudar só os principais. Tudo bem? Professor, continuando. Informática. Olha o tamanho do conteúdo de informática, meu amigo. É muita coisa. Olha aqui. Tá vendo? É praticamente a informática inteira, né? Só brincadeira, só o modo de dizer mesmo. Tá bom? Praticamente a informática inteira aqui pra você. É muita coisa. Vai estudar tudo isso aqui? Se você for brincar de estudar tudo isso aqui, pode ser que o edital seja publicado e você nem mesmo tenha conseguido ver a metade. Então, vai só nos principais tópicos. Mas agora, falando das matérias da área do direito, é onde a gente tem uma... Essa parte que eu rabisquei de azul pra você. Na verdade, todos os tópicos que tem aqui é só bibliografia. Porque isso aqui é o conteúdo programático lá do concurso DEA 2012. Tá bem? Ótimo, professor. Beleza. Eu tô conseguindo entender. Aí a gente começa a entrar aqui em direitos humanos e cidadania. Veja, ó. De direitos humanos e cidadania, tá? Tem uma que provavelmente vai vir na sua prova, tá? Desses que vieram no edital passado. Esse aqui, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? D.U.D.H. Com certeza, se vier direitos humanos, dificilmente ela não vem. Ela não virá. Por quê, professor? Porque quando eu falo dificilmente ela não virá, significa que ela vem, tá? Ela vai vir no seu edital. Outra coisa. Lei de abutadoridade. Veio no concurso passado e vai vir no novo. Com a diferença disso aqui, ó. Veja só. Essa aqui é a antiga lei de abutadoridade. Agora a gente tem uma nova, que é a lei 3008-69. Então não vai vir essa lei aqui. Mas vai vir a lei nova. Tudo certo? Outra coisa. Lei de tortura. Veio no edital passado e provavelmente vai vir no novo. Essa parte aqui, ó. Que eu já deixei marcada pra você, ó. Tema repetido. É a parte da Constituição da República, tá? Do artigo 1º ao 6º. É um tema que vai vir na próxima prova? Vai. Só que ele já tá também no direito constitucional. Então se você estuda ele no direito constitucional, você não precisa colocar ele no seu plano de estudo quando a gente falar, por exemplo, dos direitos humanos. E aí eu separei pra você aqui mais dois temas que provavelmente virão. Se vier a matéria de direitos humanos, dificilmente não vai vir esses dois temas aqui, ó. Regras de Mandela, que é o tratamento de pessoas presas, né? No caso da ONU. Regras mínimas para o tratamento de pessoas presas. Regras definidas pela ONU. Conhecida como regras de Mandela. E depois, Programa Nacional dos Direitos Humanos. O PNDH-3. Provavelmente também vai vir no seu edital de direitos humanos. Então, aqui estão os temas que, se eu fosse montando um plano de estudo, inclusive até no plano de estudo que eu montei pra galera lá do curso, que tá estudando com a gente pro concurso de CMD Aparecida, eu coloquei esses temas aqui e acrescentei ainda mais esses aqui, ó. Tá bom? Acrescentei mais esses dois. Professor, só pode acrescentar mais... Eu posso acrescentar mais temas no meu plano de estudo? É claro que pode. Mas eu indico a você o seguinte. Eu não fico brincando de mãe de nada, pelo amor de Deus. Não vai ficar colocando muita coisa, muita coisa. Não, porque senão o seu plano de estudo fica muito grande. Você tem que fechar um plano de estudo e ir mais ou menos estourando em oito semanas. Em oito semanas você consegue estudar os principais tópicos. Assim você consegue passar por ele várias vezes no seu cronograma de revisão, que eu também vou ensinar nesse vídeo. Ótimo, professor. Beleza. Agora eu vou passar mais rápido um pouco aqui nos temas, pro nosso vídeo não ficar muito longo. Mas veja, esses aqui são os temas que a gente coloca, nós colocamos no nosso plano de estudo pra direitos humanos e acrescentamos essas duas matérias aqui. Chegando aqui na parte de direito administrativo, ó. Esses temas aqui com certeza virá no seu edital se vier direito administrativo. E claro que isso aqui é com base no edital passado, ó. Essa parte aqui de princípios, ato administrativo, aqui o top de número dois, com certeza vai vir também. Essa parte de poderes administrativo, enfim. Só que aí tem outros temas que provavelmente virão no seu edital e não veio no edital passado. Por exemplo, essa parte dedicada à chamada organização administrativa, aquela parte de administração pública direta e indireta e responsabilidade civil do Estado. São três temas que nós colocamos no nosso curso da GCM de Aparecida. Não veio no edital passado, mas dificilmente eles não virão agora. Ou seja, eles vão vir em 2024 se vier direito administrativo. Então, perceba. O nosso curso, o curso que nós selecionamos e o nosso plano de estudos, ele segue mais ou menos essa lógica. A gente coloca uma parte dos tópicos que vieram no edital passado e a gente acrescenta alguns temas que provavelmente a gente acredita que vai vir com base não somente na análise em provas de GCM, mas em outros concursos também. Dificilmente você vai ver um edital de concurso que não tenha administração pública direta e indireta. Tanto é que aqui na parte de agentes públicos, ó. Ele trouxe isso, ó. Tá vendo? Quando ele fala aqui, ó, de servidores públicos e tudo mais, só que trouxe simplicitamente no edital passado. Beleza, professor? Isso, o conteúdo de direito administrativo. Em direito constitucional, temas que provavelmente vai vir no seu edital se vier essa mesma matéria, ó. Princípios fundamentais. Essa parte de direitos e garantias fundamentais, ó, que eu chamo a sua atenção para o tópico 3. Não pode faltar no seu cronograma, porque ele é um tema que ele tá tanto no edital passado, ó, ele veio tanto na parte de direitos humanos e veio em direito constitucional. Então, é um tema duplamente com chances de cair na sua prova. Essas normas relativas ao direito, ao servidor público em geral, no tópico 8, que é do artigo 37 ao 41 da Constituição, tá bom? Inclusive, eu coloquei aqui como observação para ler a Constituição Federal, ler a lei seca que ajuda demais da conta, e essa parte aqui da segurança pública. Então, aqui no direito constitucional não há muita coisa a ser acrescentada, porque provavelmente esses temas que eu marquei de amarelo vai vir, e pode ser que venha até outros que eu não marquei aí, tá bom? Mas eu selecionei os principais para vocês e também para o nosso plano de estudo não ficar muito longo. Beleza, aqui de direito penal, a gente tem alguns temas que sempre vem, quando a gente coloca direito penal no concurso de ECM, sempre vem, ó, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública. Também penso que vai vir na sua prova essa parte de infração penal, e também penso que vai vir aqui a parte sujeitativa e passiva da infração. Se eu fosse acrescentar aqui mais duas informações, eu colocaria aqui para você aquele tema chamado de Conflito Aparente de Normas Penais, inclusive nós colocamos isso no nosso curso, embora não venha no digital passado, e eu também iria acrescentar o tema Interpretação da Lei Penal, tá bom? Então, é um tema, são dois temas, eu digo novo porque são temas que não estão aqui, mas não é porque é novo em direito penal, tá bom? O Conflito Aparente de Normas Penais está lá, inclusive, no nosso curso de ECM de Aparecida e Interpretação da Lei Penal. Pessoal, mas não vem no digital passado, só que provavelmente virá nesse novo edital, então é uma aposta que a gente trouxe, tá bom? Mas pode ser que não venha esses temas, mas esses que estão aqui marcados para você de amarelo é quase certeza que vai vir, tá bom? Quando é claro, fala do direito penal. E aí depois a gente tem a última e oitava matéria, que é a parte de conhecimentos específicos para o exercício do cargo. Aqui você vê que é uma junção de várias leis, né? A gente tem aqui, por exemplo, a Lei Maria da Penha, veio no digital passado, tá vendo? Estatuto do Desarmamento. A gente tem aqui, por exemplo, Lei de Drogas. Quando eu falo nova Lei de Drogas, é a Lei 11.343. Essa lei aqui, ó, Lei 11.343 de 2006. Aí, beleza, tem aqui essas que estão marcadas aí de amarelo para você. Agora, ouça o que eu estou te dizendo. Provavelmente, essa lei aqui também vai vir, ó, dentro dessa parte de conhecimento específico. Professor, mas essa lei aqui, ela não veio no edital passado. Pois é, é porque o edital passado foi em 2012. Essa lei aqui, ela é o Estatuto Geral das Guardas. É uma lei federal, que inclusive várias, melhor dizendo, as guardas municipais, as guardas civis municipais, tem que magiar os seus respectivos estatutos nessa lei aqui. Então, ela é uma lei de 2014. Por isso que ela não veio no concurso de 2012, porque ainda não existia essa lei. Mas, provavelmente, ela virá nesse concurso agora de 2024, de Aparecida de Goiânia. Então, meu conselho para você, como eu estou dizendo, você deve estar pensando, ah, professor, mas chega lá na parte de montar o plano ali. Tome muito cuidado com isso. Se você não faz esse estudo que eu estou fazendo antes, mostrando para você, selecionando primeiro quais são os temas que você vai acrescentar no seu plano de estudo, a parte de montagem do plano é a parte mais fácil, é a parte que um minuto você faz, depois que você selecionou. Então, é importante você entender quais são os temas que você vai colocar no seu plano de estudo. E eu estou mostrando para você como é que eu fiz para montar o meu aqui. E esse, eu estou dizendo o meu, na verdade não é meu, né? É para os nossos alunos que adquiriu o nosso curso para a guarda de Aparecida. Então, primeiro você seleciona os temas, as matérias e os temas. Ah, professor, eu acho que essa e essa lei, pode ser que venha. Não veio no edital passado, mas pode ser que venha. Beleza, se você aposta nisso, você vai marcar ela também, deixa ela anotada, assim como eu fiz aqui, com essa lei 13.022. E eu acrescentei também aí a lei de crimes hediondos. É uma lei que não veio no concurso passado, mas provavelmente vai vir nesse novo edital. É uma aposta. Professor, das duas, lei dos crimes hediondos e o estatuto geral das guardas, que é a lei 13.022. Qual das duas o senhor acha que vai vir? A 13.022, com certeza. Tem concursos, mesmo de guardas civis municipais, que não trouxe? Tem. A gente tem recentemente um concurso para a guarda de Cristalina, por exemplo. Se eu não estiver enganado, não veio ali em 13.022. Mas é uma raridade, porque na maioria das vezes ela vem. Feito isso, feito essa separação aqui de quais seriam os tópicos, temas que a gente vai colocar, a gente já chega para o próximo passo. O próximo passo é o quê, professor? O próximo passo é a montagem do plano de estudo. Essa parte é a parte mais difícil, professor? Não, essa parte é a parte mais fácil. Aí você tem dois modelos de plano de estudo. Ouça o que eu vou falar para você agora. Você tem um modelo de plano de estudo que você pode fazer, padrão segunda a sexta-feira. Eu gosto muito desse modelo. Mas se você quiser, você não precisa colocar o dia. Você não coloca segunda, terça, quarta, quinta. Você coloca somente a meta ou a missão do dia. Porque tem gente que não consegue estudar todos os dias por questão de trabalho. Então, se você trabalha em regime de plantão. Ah, professor, eu trabalho no plantão de 24 horas. Eu trabalho na área da saúde, na área de vigilância, enfim. Ou eu trabalho como temporário em alguma iniciativa pública ou privada. Sendo a minha escala em regime de plantão. Eu não consigo estudar todos os dias. Então, você não pode colocar segunda, terça, quarta, quinta no seu plano de estudo. Conforme está aí na tela agora para você. Você não pode colocar nessa forma. Você tem que excluir esse nome. Então, onde é que tem, por exemplo, segunda? Você tem que tirar esse nome segunda-feira. Não pode deixar segunda. Você tem que deixar só a missão aqui. Missão 1, missão 2, missão 3, 4, 5, 6 e 7. Professor, mas tem 7 missões aqui. Isso significa que é uma por dia. Se você exclui esse nome aqui, terça, quarta, quinta, não importa o dia que você vai executar. Missão 1, você pode fazer na terça. Missão 2, na quarta. Missão 3, na quinta. E assim sucessivamente. Se você trabalha dia sim, dia ou não. Né? Na escala 12 por 36. Então, digamos que a missão 1, você vai estudar na segunda. Missão 2, você vai estudar na quarta. Missão 3, você vai estudar na sexta-feira, né? Porque falha um dia, pega o outro. Então, pode ser dessa forma. Mas, professor, a grande maioria consegue estudar de segunda a sexta. Se a grande maioria consegue estudar de segunda a sexta, então você tem que seguir essa lógica aqui. Você tem que seguir essa lógica do plano de segunda a sexta-feira. Se você conseguir estudar tranquilamente aqui nesse modelo. Não tem nenhum problema. Posso fazer isso, professor? É claro que pode. Aí, seguindo essa lógica de segunda a sexta-feira, você vai colocar... Você pode colocar aqui, ó, uma matéria por dia. Então, você coloca a matéria. Lembra que eu te falei? Você coloca a matéria, mas você tem que colocar o tema na frente. Não pode colocar a matéria sem colocar o tema. Se você coloca só a matéria, você vai chegar no dia e não vai saber o que você tem que fazer. Você vai ficar perdido. Então, nesse exemplo aqui, nessa situação aqui, e só lembrando que esse é o plano de estudo que a gente disponibiliza lá no nosso curso, pra galera que adquiriu lá o curso, nosso curso específico pra GCM de aparecida. Então, veja. Aqui, no primeiro dia, eu coloquei pros alunos. Olha, eles vão estudar infração penal, porque é um teminha pequeno, é bem curtinho. Interpretação da lei penal e conflito da panela de normas penais. Aqui vai dar 4 aulas de 30 minutos, no máximo. É importante também, na hora da montagem do plano, tem uma dica que eu vou dar pra vocês agora. Importante na hora da montagem do plano de estudo, você já ter o seu curso. Pessoal, mas por quê? Pra você ter uma noção da quantidade de videoaula, se você for estudar na videoaula, ou a quantidade de material escrito que você vai ler. Uma vez que você coloca... Perceba que eu coloquei 3 temas aí na segunda-feira. 3 temas de direito penal. Eu coloquei infração penal, interpretação da lei penal e conflito da panela de normas penais. Aqui, vai dar mais ou menos uma média de 3 horas de estudo. Por que eu tô dizendo uma média de 3 horas? Porque eu já fiz o plano... Eu montei o plano de estudos de acordo com as aulas do curso. Entendeu a lógica? Se você escolhe... Eu não podia colocar ali, por exemplo, crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio, no mesmo dia. Porque são temas que têm muitas videoaulas. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui a você. Imagine aqui, crimes contra a pessoa. Tá aqui pro aluno estudar na sexta-feira. Se a gente evoluir um pouco mais, aqui na semana 2, tem crimes contra o patrimônio. Aqui já é o plano de estudos da semana 2, que é um plano por semana. Chegamos aqui na semana 2. Aí aqui a gente já tem crimes contra o patrimônio. Se eu coloco crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio no mesmo dia, eu vou acabar destruindo a preparação do meu aluno. Por quê? Porque o aluno não vai conseguir estudar essas duas metas por dia, a não ser que ele tenha o dia inteiro. E hoje em dia é raro o candidato que tenha o dia inteiro. Nesse modelo de plano de estudos, que eu já disponibilizo lá pros nossos alunos que fizeram a aquisição do curso de semi-aparecida, ele é um plano de estudo que você pode estudar até dois temas por dia, se você quiser. Você pode estudar a missão 1 e 2, ou seja, o conteúdo de segunda e terça-feira no mesmo dia, se você tiver tempo. Mas é um plano de estudo feito de forma flexível. E agora que vem uma outra dica pra você, que é a questão da rotina estudiosa. Quando a gente fala em criar uma rotina estudiosa, significa isso aí. Você tem uma rotina pra estudar. Todos os dias você já vai chegar em casa sabendo o que você vai ver, qual é a matéria e qual é o tema. Você já, inclusive, dorme pensando naquilo, você está no trabalho pensando naquilo. Nossa, quando eu chegar em casa, imagina uma quarta-feira, você vai falar assim, quando eu chegar em casa hoje eu vou estudar o tema Aplicação da Lei Penal. Antes de sair de casa eu já dei uma olhadinha, né? Eu vi lá umas 3, 4 aulas, por exemplo. Hoje eu estou sabendo, chega lá e eu vou mandar brasa. Eu vou estudar a Aplicação da Lei Penal, termino essas 4 aulas e depois eu vou fazer outra coisa. Isso é criar rotina. Então quando a gente fala em rotina estudiosa, muita gente pensa, ah, eu vou ter que ter uma planilha, aquela coisa tudo. Não, você só precisa ter um plano de estudo desse. Com um plano de estudo desse, sabendo e guardando, principalmente, você tem que guardar aquele tempo para os estudos. Ó, todos os dias de tal hora até tal hora eu vou estar estudando. Beleza, terminou de fazer aquilo, você está livre para lazer, para jogar videogame, para fazer o que você quiser. Quero jogar videogame, quero sair com a família, eu quero ir no churrasco, eu quero ir no shopping, eu quero ir fazer tal coisa, eu quero cuidar de outro negócio, eu quero fazer outra coisa, eu quero ir dormir. Você pode, eu quero assistir o BBB, eu quero assistir a fazenda. Você pode. É errado você pensar que o concurseiro, ele não pode fazer mais nada além de estudar. Claro que você tem que ter uma concentração. Evite de estar praticando atividades que, de alguma forma, retira a sua concentração nos seus estudos. Evite, de alguma forma, participar de um churrasco, beber até tarde, sendo que no outro dia cedo você tem que estudar. Esses cuidados são cuidados mágicos que você deve ter na sua preparação, para não comprometer o dia seguinte. Não vai fazer uma atividade que comprometa o dia posterior nos seus estudos. Mas você não precisa ficar isolado em casa. É assim que a gente cria a chamada rotina estudiosa. Professoria, revisão, como é que eu faço? Nesse modelo aqui, eu gosto de colocar revisão por semana. Ou seja, você tem que fazer uma revisão geral. E, a depender do que for, fazer uma revisão também da semana. Se você observar bem, aqui a gente colocou aqui no final de semana. No domingo, você fazer uma revisão geral da semana. Professor, tudo bem. Então, eu vou revisar tudo que eu estudei, por exemplo, durante a semana. Sim, tudo que você estudou. Por que eu preciso disso? Porque o conteúdo que você estudou bem aqui na segunda, ele já está começando a desaparecer da sua mente. O conteúdo de sábado talvez está fresquinho. Mas você precisa revisar toda a semana. Essa revisão, eu vou fazer um outro vídeo aqui explicando como fazer uma revisão. Qual é a melhor forma de fazer revisão? Se por questões, ou só lendo os resumos. Quantas questões eu faço? Qual que é o melhor momento de resolver questões? E por aí vai. Só lembrando, é você que já é nosso aluno do curso para GCM Aparecida, você nem precisa assistir esse próximo vídeo. Ou é até mesmo esse vídeo que você está vendo agora. Por quê? Porque lá na sua área do aluno, a gente já fez um vídeo ensinando você como resolver questões, qual é o momento certo de fazer as questões, qual é o tipo de questões que você faz e principalmente como organizar essa questão da revisão. Ao longo da semana, é importante você entender que quando você vai passando semana 1, 2 e 3, você tem que fazer revisão também das semanas anteriores. Perceba que quando eu chego aqui na semana 2, no domingo é revisão geral dessa semana 2, mas também fazer uma revisão dos tópicos de maior dificuldade lá da semana 1. Porque perceba que já vai ter passado alguns dias que você viu os temas da semana 1. Quando você chega na semana 3, segue a mesma lógica. Chegou semana 3, perceba, revisão da semana, que é a semana 3, a gente está na 3, está aqui, está vendo? Da semana 3, mas já fazer revisão dos tópicos de maior dificuldade da semana 2. E assim sucessivamente. É dessa forma que a gente organiza por aqui. Tudo bem? No nosso próximo vídeo, que a gente vai ter aqui no canal do YouTube, não sei que dia que vai estar disponível, né, Edmar? A gente vai gravar hoje, né? O Edmar vai fazer aquelas edições bacanas aqui, da corrigida no áudio, essas coisas e tudo mais. E no nosso próximo vídeo, a gente vai falar como você fazer essa revisão. E só lembrando a você, nosso aluno, que está aí do outro lado desse momento, você que é aluno... Tá dando certo, ó. Você que é aluno do nosso curso, para GCM dia parecida, pode ficar tranquilo, que você não precisa se preocupar com relação a esse próximo vídeo. Tá bom? Por quê, professor? Porque no próximo vídeo, o que eu vou falar no próximo vídeo já está disponível para você na sua área do aluno. Então, quando você chega lá na sua área do aluno, você já vê lá essas informações de como fazer esse estudo completo, enfim, tudo mais. Beleza? Um beijo para quem for de beijo, como eu sempre digo. Um abraço para quem for de abraço. Deixa eu só ver se eu consigo espelhar aqui para você essa parte lá da aula. Não sei se vai dar certo. Vou só mostrar para você, porque tem muito aluno que ainda pensa, ah, professor, mesmo assim eu vou precisar ver o próximo vídeo. Não. Se você já é nosso aluno, você não precisa assistir a esse próximo vídeo. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Ó. Só um minutinho, eu acho que agora vai. Não, não foi. Não deu certo. Mas não tem problema, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Beijo para quem for de beijo, abraço para quem for de abraço, mas eu tenho certeza, vocês não vão sentir dificuldade na hora de encontrar isso lá não, tá bom? É só você ir lá na parte de plano de estudos. Quando você clicar no vídeo de plano de estudos, você que é nosso aluno, você vai ver lá o vídeo já completo, tá bom? Fui. E eu espero ter me ajudado muito você aí do outro lado. E é claro, coloque em prática tudo isso que eu falei que não vai dar certo, tá? Tchau.